Olá a todos do YouTube gente eu hoje eu tô diferente né tô aqui mostrando para vocês vou mostrar para vocês né e falar um pouquinho né dos meus próximos vídeos que eu quero que eu tô intenção né para isso tô arrumando lá em cima para fazer o vídeo para vocês e vou falar gente todas as pedras que eu mostro meu trabalho né que eu faço para vocês é sempre de coração né gente é aí são pedras inteira ou pedaços mas são sempre ágatas né são sempre ágatas que eu mostro para vocês né então olha aqui ó é uma ágata seca né quebrada e que eu sempre tô aqui mostrando as maravilhas das ágatas né e aí todos meus vídeos gente né que eu vou tá fazendo vou tá falando sobre pedras né sobre ágatas o segredo né das ágatas e a beleza delas principalmente né gente e o meu amor que é grande por elas né então é isso aí gente aqui tem muitas ágatas né e se eu vou colocar todas as ágatas essas aqui que tiver aqui ó é uma imensidão gente de pedras olha olha aqui essas aqui são tem umas que eu já fiz vídeo mas eu eu sei o qual que eu fiz e tem outros que eu ainda vou fazer gente olha olha essa aqui ó essa aqui dá para suspender ela vai ficar vermelha intensa eu já conheço gente então essa aqui é uma vermelha intensa né e aqui ó o geodo também ó geodo de ágata ó muito linda ó ela vai ficar vermelha eu vou suspender ela para vocês verem né e tem muitas ó e tem mais ali e mais lá e olha olha calcedona a calcedona é só em você pegar ela você já sabe né é uma ágata linda que eu não mostrei para vocês linda ó tá inteira né linda lindíssima essa ágata né é uma calcedona gente a calcedona é bem mais pesada do que essa aqui ó que é cornalina ó olha e essa é maior do que aquela bem dizer né e olha e é uma cornalina tá bom gente então a gente já aprende a decifrar né as pedras então abraço aí fica com deus se inscreva no canal deixa seu joinha seu comentário ativa o sininho para receber as novas notificações que eu tô sempre correndo atrás de novos conteúdos né como sempre né gente e hoje tá bem frio aqui né aonde eu moro é choveu a noite mas tá um frio assim cruel um vento né gelado mas amanhã eu tô com vontade de ser atrás de algumas ágatas ver se dá para ver né porque choveu então promete né abraço aí fica com deus se inscreva no canal gente sejam bem-vindos novos inscritos toque o sininho para receber as novas notificações que eu tô sempre atrás de novos conteúdos e gratidão sempre recebo meu abraço de coração gente é abraço com deus e vejo a todos